Neste capítulo, Amoz lembra da libertinagem de Israel e também anuncia tormento e desolação para os infiéis. Além disso, o profeta afirma que o povo é incorrigível. Como resultado de uma vida libertina, as pessoas andavam à vontade. E diz o verso 1 que elas faziam e viviam como bem entendiam, numa condição de apatia, numa condição de apostasia espiritual. Também viviam uma vida de luxo, extremos conforto e sensualidade, como está descrito no verso 4. O povo gostava de música, assim como Davi. Mas Davi usava música para adorar a Deus, dando-lhe lugar de destaque no serviço do santuário. Os apóstatas, as pessoas infiéis, usavam a música meramente para seu gosto pessoal e não para glorificar o nome de Deus. A postura egoísta do povo é simbolizada pela expressão não vos afligis, que está no verso 6. As pessoas estavam tão anestesiadas pelo mal, tão insensíveis, que nem se preocupavam com a ruína do reino. Desta forma, eram insensíveis com Deus e com as pessoas. Parece que o mundo girava em torno de seus próprios prazeres pessoais e egoístas. E qual o resultado dessa vida? Deus permitiu que os assírios invadissem Israel e causassem ruína total. Bom, o que aprendemos com tudo isto? Aprendemos que uma vida de antipatia e de insensibilidade espiritual resulta em desastre total. Por isso, estejamos atentos à voz de Deus e sempre que necessário, vamos a Ele em atitude de arrependimento e em atitude de entrega sincera. No dia de hoje, que você tenha cuidado do nosso Pai Todo-Poderoso. Amém.